oi gente que estou no ar frame hoje vamos pegar o último item dos presentes da lotos roubados a sandana dex no chale está um pouco atrasado com um dia atrasado perto dos outros itens roubados é a sandana que eu estou aqui é isso aí a missão vamos lá fazer logo uma vez pegar o nosso último item edição de sobrevivência no void apenas armas brancas nível 10 a 15 moleza missão no void vamos lá então essa missão aqui para pegar essa sandana ficou um dia atrasado perto dos outros itens em acho que ela tem um dia a mais para você pegar fique esperto e pegue todos os itens tem todos os vídeos aí no canal uma missão de 10 minutos vai ser molezinho nível 10 oi 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 a o o O que é isso? Os inimigos podiam vim só de arma branca também né, para combinar, tem um monte aqui ó, poderia vim só aqui Ha, matei tudo Eu até já achei a extração aqui ó Então essa é a bela Shandana No Shot O que é isso? 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 Então fique esperto em mim, pegue as suas armas dex, o que está sendo feito hein, disponível Agora eu vou ter duas se andando abaixo Mais outro chassi dele, vamos ver um 3x com mais outro chassi do oberon Parece que o cara marcou um pistão argon O cara está meio jogado É acho que perdi a marca, ah não, está aqui na frente Está o jargon Oh, que estilosa Posso abrir aqui não Ai, eu estou lento Agora só tem 20x Suits I've delivered another life support capsule There she arrived E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu perdi meu comp. Perdi o comp, não. 3x. Tá, eu perdi mais outro cristal gargão. Ah, eu perdi meu comp. Ah, eu perdi meu comp. Isso aí. Acho que é 3x com. Aqui está meu Excalibur. Querendo ser um Excalibur Prime. Graças ao meu Cubram, estou invisível. É um Uras Cubram. Isso aí. Lá vamos mais. Não acendando igual, essa que eu já tenho. E ação concluída. 3 chassi do V1. E o mais matador. Maravilha. Essa foi a missão mais hard que eu achei aqui. Aqui está a mensagem. Presente da Lotus. Esse andando é Dex no Charlie. Vamos ver se apareceu outra no nosso inventário. Apareceu outra é o que significa que pode ter duas. Cadê esse andando? Aí, tem um aqui. E a outra aqui. Duas sandanas. Maravilha. Pra que serve duas sandanas agora? Mas isso aí. E eu vou ficando por aqui. Aqui está meu Excalibur com todos os itens. Dex Dex Dex. Todos. Todos mesmo. Dex Bares. Dex Dacra. Dex Fuis. Dex Sandana. E Dex Skin do Excalibur. Essa armadura aqui que eu estou usando é a... Anexo. Rift Elite. Isso aí. Vou sair daqui. E aproveite e pegue os seus itens Dex. Acho que até o dia 28. Hora de Março de 2018. E eu vou ficando por aqui, gente. Isso aí. Tchau. Fui. Dá um like aí. E pegue seus itens Dex. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.